Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje é sobre... Comprinhas! Eu sei que vocês adoram e eu também. Bom, as comprinhas de hoje são aleatórias de Boticário, AliExpress, perfumes e bijuterias. Então vem comigo? Vamos começar pelos produtos da Boticário. Bom, o primeiro foi o Perfumiani, tá? Que eu comprei, eu paguei nele R$29,90 nesse perfume. A caixinha dele tá até aqui, eu abri pra mostrar pra vocês, tá bom? O segundo produto, meninas, foi um glitter, que eu queria muito esse glitter. Na verdade, eu até tentei achar no site do AliExpress, mas eu não tô tendo sorte em achar um glitter na China. Então eu resolvi comprar na Boticário mesmo. Ele saiu pra mim por R$20. O terceiro produto é esse batom aqui, que ele é um batom líquido mate e ele é super seco. Ele é daquela edição da Morden Ásia, desculpa meu inglês pessoal. A cor dele é o Granite Glam. Se não for essa a pronúncia, mas é o que tá escrito aqui. Inclusive eu tô usando ele hoje, tá? Só que o que eu achei desse batom? Ele é muito seco. Então no meu caso, eu utilizo também o protetor labial, pra deixar os lábios um pouquinho mais úmidos e passo ele por cima. Porque se não, fica aquelas pelinhas saindo, enfim, aí fica parecendo o ressecamento dos lábios. Eu não gostei muito por conta disso. Mas essa base aqui da Lintense, eu também peguei essa base na promoção, tá? Se eu não me engano, eu paguei R$28 ou R$30 nela. Essa cor aqui é o Beige Médio. Eu pensei até que ele fosse ficar bem mais claro na minha pele. Só que eu fiz um teste lá na hora e realmente, quando eu passei, ficou um pouco claro. Mas conforme vai absorvendo o produto na pele, ficou da cor da minha pele, tá? E finalizando a comprinha da Boticário, o quinto produto também, que é da Lintense. É um quarteto de sombras, tá? Esse quarteto, se eu não me engano, eu paguei nele R$22,00. Se eu não me engano, ele é assim, meninas. A cor dele é linda. Eu ainda não testei esse quarteto. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Mas ele parece ser lindo. Lindo, lindo, lindo a cor. Agora eu tenho que ver a pigmentação dele na pele, né? Se vocês quiserem uma resenha sobre esse quarteto aqui da Lintense, da Boticário, vocês deixem no comentário aqui embaixo, tá bom? Agora vamos para as comprinhas do AliExpress. Vem, vem, vem. O primeiro produto são capinhas. Capinhas de celulares que eu amo, meninas. No caso, eu encomendei seis capinhas, tá? Inclusive essa dourada aqui também, que eu achei fofa. Inclusive até espuminha aqui, eu acho que eles pintaram junto com a espuminha, veio pintado. E olha que lindo, olha, de melancia. Não é fofo, gente? Eu achei linda. A outra capinha também. Essa aqui também veio pintada, como eu falei. Eu acredito que eles pintam com a esponjinha, espuminha. Essa aqui é de... É aquele negócio de que os índios, né? Que parecem muito em filme, é para captar os sonhos, né? Pegador de sonhos, na verdade, é o nome. Ai, olha essa aqui, fofa. Hum, de coraçãozinho. Olha que lindo. E essa outra aqui também... Ai, tá arrumindo se tiver esponjinha. É de melancia, que eu acho fofo coisa de melancia. É melancia e coruja. Olha, meninas. Não é fofo? Bom, ele declarou aqui no pacote que foi 92 dólares. Mas não foi esse valor. Eu paguei... Tem capinha aqui que eu paguei 1 real. Tem capinha que eu paguei 3 reais. Tem capinhas que eu paguei 5 reais. Mas o valor que ele declarou foi esse, ó. De 92 dólares. Mas tá aqui, né? Os dados daqui da minha residência. E é isso, meninas. Vamos para o segundo produto. O segundo produto, eu já tinha dado até como perdido, tá? Que são máscaras para o rosto. Aquelas famosas máscaras que tem no AliExpress, tá? Porque o que aconteceu aqui? O vendedor despachou o produto. Só que no final, depois de 3, 4 dias, o produto já estava com o status de cancelado. Ele falou que era assim mesmo. Que era para eu aguardar um tempo que o produto iria chegar na minha residência. E que vira e mexe acontecia isso. Mas era para mim não me preocupar. Para chegar na minha casa. Essa máscara aqui é de blueberry. Como vocês podem ver, tá tudo em chinês. A gente só se apoia mesmo aqui pelas figuras, né? Indicando o que fazer em cada máscara. Essa daqui, se eu não me engano, é uma máscara de leite. Acho que é isso. Eu não lembro, tá meninas? Desculpem, mas eu não lembro. É a mesma coisa, tá? Essa aqui é a famosa máscara de caracol. Eu estou bem ansiosa para usar essas máscaras, tá? Eu queria muito que chegasse logo. E chegou. E eu vou fazer uma resenha aqui dessas máscaras, tá? Para ver se realmente elas são tudo isso que promete. E essa aqui é uma máscara de flor. Aqui, ó. Aqui também tudo em chinês. E aqui as figuras ensinando como usar. Tá? Breve vídeo de resenha aí no canal sobre essas máscaras. Terceiro e último produto do AliExpress é esse aqui, tá? É uma bolsa que eu tinha encomendado. E, meninas, eu me decepcionei com essa bolsa aqui. Porque nas fotos ela parecia ser de uma qualidade. E, na verdade, assim, a qualidade dessa bolsa é bem inferior ao que eu estava achando que era. Porque até nas fotos que as meninas colocam no AliExpress, detalhando o produto, a bolsa parecia ser um pouco assim... A qualidade, o material dela parecia ser um pouco melhor. Ver se... É... Saco bolha, né? Plástico bolha. E o vendedor, ele botou um mimozinho também, ó. Que eu achei fofo, tá? Esse lacinho aqui que ele mandou de presente pra mim. Não sei se vocês vão conseguir ver o fundo dela. O fundo dela é tudo marrom. É um forro bem de péssima qualidade, né? E essa aqui é a alça. A alça que veio com ela. Ó. O que eu achei fofo é esse... Eu acho que é um cervo, né? Que... Né? Tipo um perduricalzinho. Eu achei lindo isso. E de AliExpress foi isso, meninas. Minhas. E vamos agora pra parte de biju. Então, comprei esse brinco aqui, né? Pra mim, pra uma festa. Que eu vou com meu esposo num casamento. Eu achei esse brinco tudo. Muito lindo. Olha. E eu achei lindo pra noite. Ainda não sei se eu vou mesmo com esse. Mas... Eu não resisti e comprei esse aqui. Comprei esse negócio aqui também na... Bijuox. Acho que é isso. De coruja. Que é um chaveirinho. Eu amo também coruja. E eu achei muito fofa essa corujinha, meninas. Ainda mais fozinha, né? Difícil achar. Mas achei fofa. Esse anelzinho aqui também. Ó. Como é que é? E ele fica tão bonito no dedo. Ele é tipo um... Aço cirúrgico. Acho que é isso. Olha. Como fica lindo na mão. E por último, também comprei esses brinquinhos aqui de arco-íris. Que no final eles têm um diamante. No finalzinho deles. Olha. Que fofo. Agora vamos finalizar com os perfumes. Bom. Estava eu andando aqui na minha cidade passando por uma loja de perfume. E acabei vendo uns perfumes na promoção. Que é da marca La Rive. Eu nunca tinha ouvido falar antes desse perfume. Eu comprei esse daqui. Aquabella. Detalhe. A embalagem é linda desse perfume. Só um momento que é meio dificilzinho de abrir aqui. Ele é um perfume floral. Com um toquezinho de adocicado. Como é que ele é? Ele é um contratipo, tá gente? É da categoria importado. Eu não sei que inspiração é desse perfume. Eu posso descobrir e depois voltar a falar pra vocês. E também eu comprei esse outro aqui. Que também é da La Rive. É o Y. O Amon. Ele também é um contratipo. Também não sei dizer qual é a inspiração desse perfume. Mas eu posso ver pra vocês e trazer no próximo vídeo, tá? Esse aqui já é bem, gente. O Chique, olha gente. Que lindo. Né? Nossa, e o cheiro desse. Me desculpem vocês, mas eu vou passar um pouquinho. Ai, gente. É demais. E aquele perfume marcante. Cheguei. É você. Se vocês gostaram, deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal. E até a próxima. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.